Ao passar por uma rua de pouco movimento na zona sul de São Paulo, nossa equipe avistou vários indivíduos em atitude suspeita na porta de um bar. E ao serem abordados, veio a novidade. Quando os policiais solicitaram os documentos, um dos abordados acusou os policiais de terem subtraído sua carteira. Vem pra cá, sobe os dois aí, corta do lado do outro. Ei, jovens, vem, clica só um pouquinho, vem aqui fora aqui, por favor. Faz favor, vem aqui fora, solta o celular aí. Põe a mão na cabeça, ele corta do lado, por favor. Tem mais alguém lá dentro? Não, senhor. Põe a mão na cabeça, ele corta do lado. Pode vir, senhor. Pode vir, senhor. Pode vir, senhor. Senhores, abaixem as mãos, coloquem a mão pra trás e virem de frente. Tá de bombeiro, tira a bombeiro. Segura a mão pra trás. Senhora, vamos lá. Se você for ver, pode vir, senhor. Pode vir, senhor. Pode vir, senhor. Esse dinheiro é esse, ué? Nossa, mano. O senhor está aí? Tá bom. Os policiais já tiveram propriedade da justiça aí, o pessoal da justiça aí. Quero dizer? Não. Não, inclusive, para vir, senhor. Você usa droga? Maconha, tem maconha, tem maconha, padre? Não é com você, tem maconha. Também não? Não, não. Isso é normal. Eu moro aqui na zona. Também usou? Tá bom, você tem o comércio aqui, tem quanto tempo? Aqui já tem mais de 10 anos, mas eu tô agora há 2 anos, meu pai faleceu, eu era taxista, tá bom. Você tem uma toagem no corpo? Tem, você tem uma toagem no corpo? Eu tenho uma toagem no corpo, minha filha, minha mãe, uma roda e um roda. Mostra pra mim essa parte. É tudo no braço esquerdo? É. Pra gente no braço esquerdo, mostra aí. Aqui, aí, aqui, Larissa, meu pai, nome e amor, João Interno, e do Roçan. Tatuagem criminal, de apologia ao crime, você tem alguma? Não, não. Não? De boa só. Tá bom. Aqui dentro, ok, no bocão? Tem alguma coisa de ilícito aqui dentro do estabelecimento? Não vou achar nada. Maconha, nada, tenho certeza, uma ponta. Não vou achar? Tá bom. É isso? É isso? É isso. Ó. Você já teve algum problema com a artista? Não sei. Eu sou usuário de droga, né? Você usou droga hoje? Sim, senhor. Usou, né? E você está dizendo que a sua carteira sumiu durante a abordagem? Está filmado. Beleza? Sim. Nós vamos voltar as imagens e se o senhor não provar, eu vou apresentar o senhor no DP. O senhor está acusando o meu policial de crime. Você está falando que sumiu a sua carteira? Você tem certeza, então, que você estava com a sua carteira? Sim. Então nós podemos ir para a delegacia. Eu tenho as filmagens aqui. Está filmado a busca que foi feita em você. Podemos ir para a delegacia, então? Hein, meu amigo? Ou você quer tentar se recobrar onde você deixou sua carteira? Hã? Você está achando que a gente está na rua para cartar a carteira dos outros? Ainda mais de você, meu. Hã? Não, senhor. Você usou droga faz quanto tempo? De manhã, senhor. De manhã, né? Deve estar sob o efeito dela ainda, né? Para estar falando uma besteira dessa. Amigo, a única coisa que nós não temos problema é aqui com isso aí, meu. Com o dinheiro. O pessoal aqui conhece o nosso trabalho aí, meu. Certo? Cadê o seu documento? Cadê o seu documento, Jardim? Estava aqui, estava no meu bolso, senhor, naquela carteira. No ano que eu recebi a voz da abordagem, eu estava no meu bolso. Estava no seu bolso. Estava aqui, estava encostado aqui, estava conversando com meus amigos, estava no meu bolso. Estava aqui, estava no meu bolso. É, meu amigo, eu acho que é bom você se recobrar. Fica aí onde você está. Onde você está, meu. Eu acho bom você tentar se recobrar onde você andou hoje, viu? Uhum. Beleza, meu? Sim. Eu acabei de chegar, já está bom. Você lembra os dados do seu documento de cabeça? Sabe de cor? Só um minuto. Qual que é o seu nome completo? Da que lugar? Só a carteira, Jardim? Está aqui. Está no balcão ali? É. Acompanha visualmente, o comercial vai lá buscar, beleza? Visualmente, daqui você acompanha. Beleza? Inverte de lugar com ele aí, cidadão. Tchau. Tchau. Passando o balcão, se eu quiser a financeira lá, tudo do ladinho aqui, está na caixinha de... Embaixo do balcão. Aí nessa... Na finalzinha, tem uma pergunta, no cigarro, tudo do lado aí. Não, não. Está guardando aqui. Aqui você fala. Aqui. Não, carteira. Não, nessa caixinha. Não, não. Isso. Isso que funciona, mano. Aqui é a traspareza. Nós não pegamos nada de ninguém, não, viu, mano? Vamos lá fora. Dá para a finalzinha para o que der. Você der lá fora. Aqui, ó. Três. Pode dar um três aqui. Como está no lado dele? Tiago, vem aqui. Ó. Costa do lado aqui, ó. Na frente dos seus três amigos, eles assistiram as imagens. Sim, senhor. Não foi retirado nada do seu bolso. Se você estiver alguma coisa contrária, você pode falar. Sim. O que você viu lá? Não tem nada de não. Você viu alguém retirando alguma coisa do bolso dele? Você viu, amigo? Não, senhor. Hã? Não. Pode ser sincero. Não. Você viu alguma coisa ser retirada do bolso dele? Não. Não há nem motivo dele falar. Então vocês estão vendo que o problema é com ele. Ele que está falando, ele perdeu algum outro lugar, beleza? Sim. O nosso trabalho é limpo e transparente. A rota não pega nada de ninguém, viu, meu? Sim. Quando a gente pega a coisa errada, a gente leva para o DP, beleza? Nosso trabalho é extremamente transparente, beleza? Uhum. Tá ok? Restou alguma dúvida de vocês aqui que foi retirado o supertexto dele? Não. Não, né? Então tá bom. Pode pegar seu documento, você está liberado, Carlos. Matheus, seu documento, você está liberado. Tiago, presta atenção. Começa a tomar cuidado com suas acusações e suas afirmações, viu? Sim, senhor. Está aqui perante seus três amigos. Está aqui perante. Retiro é fácil, né? Você acusa meu policial e depois retira o que eu falei e está doce, está suado. Não, senhor. Não é assim, não. Não foi errado. Começa a prestar atenção. Você usa droga até as tampas, depois fica muito louco aí, não sabe onde larga seus baratos e quer jogar na conta da polícia. Se liga, viu, meu? Começa a observar o que você faz e o que você fala. Sim, senhor. Boa tarde. Boa tarde para você. Boa tarde. Temos aí uma situação constrangedora, de certa parte. O indivíduo, na abordagem, fala que foi, acusa a equipe de ter subtraído a carteira dele durante a revista. A gente vê, graças a Deus, aí estávamos com a imagem, foi comprovado, mostramos as imagens para os amigos dele, todos confirmaram que realmente não foi subtraído nada durante a abordagem, como é o procedimento nosso. Eu não tinha dúvidas disso aí. É o nosso trabalho, a gente tem procedimentos relacionados a isso. Nenhum pertence é retirado do abordado enquanto ele estiver de costas. Isso é procedimento básico nosso. A gente cumpre a risca. E esse cidadão aí, ainda bem que nós tínhamos as imagens para comprovar e mostrar para os amigos dele. Três testemunhas ali que verificaram que realmente eles devem estar com algum problema aí ou utilizou muita droga aí e está delirando, falando besteira. Beleza? Vamos voltar para o patrulhamento. Valeu, valeu. Você que é o Júlio, né? Opa. Eu te sigo lá no YouTube. Boa, boa. O negócio da câmera, de certo modo, é bom pra caramba. Ele é na hora, já. Já. E o Elias pegou a busca em turminha. Tudo bem? Tudo bem, meu cidadão. Qual o seu nome? Meu nome é o Jair. O Jair de Alfeira. O Elias. Alô, por volta da notícia. É o Nil. Tá bom, boa tarde, família. Tchau, tchau. Vocês, bom trabalho aí. Como honestidade é uma marca registrada da rota, e em conjunto com as minhas filmagens, todos puderam assistir, naquele momento, a abordagem completa dos policiais, percebendo que aquele mentiroso acusou injustamente os policiais de rota. Diretor e guia Júnior. Música 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 Obrigado.